Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Iuuu! Mano, nunca vou esquecer aquele dia. Choice, te amo, mano. Te amo, cê sabe disso. Te amo pra caralho. Pô, cara, o Choice foi a pessoa que engatilhou tudo isso na sua vida, né, irmão? Foi, mano, tipo, mano, eu lembro certinho quando ele me chamou pra ir pra batalha de trio, ele falou assim, vou até imitar ele aqui, um abraço, Choice, que ele fala assim, ó. E aí, olhinho, suave, irmão? Uu, vamos na batalha de trio comigo, Tiaguinho? Aí eu, é nada que cê tá me chamando. Tenho rima pra estar lá mesmo? Ele falou, ah, claro que tem. Se não tivesse, eu não estaria te chamando. Eu falei, nossa, mano, obrigado de coração. Aí, tipo, isso foi uma, exato, uma semana antes, mano. Certinho, uma semana. Aí nós treinando, eu, o Tiago, o Choice treinando assim, junto e tal. Tipo, pelo Whats, né? Porque, né, o Tiago mora em São Paulo, eu moro no Vale. Pra quem não sabe, é mó viagem pra vir pra cá. Por isso que eu não venho tanto pra quem me pergunta, Paulinho, por que cê não veio tanto pra aldeia? Porque, mano, é três horas de viagem, tá foda? Caralho, muito longe. É três horas de ida, três horas de volta. Tipo, é, tipo, quando eu arrumo lugar pra dormir, é boa, mano. Papo, aí eu fico por aqui. Mas teve uma batalha antes que você conheceu o Choice, não foi o quê? Foi, foi a do Coreto. Eu tava sem dupla, tá ligado? Eu tava sem dupla. E aí eu falei, mano, eu não tenho saída, mano. Eu tô sem dupla. Eu vou ficar sem dupla. Ou eu aceito isso, ou eu corro atrás. Eu cheguei no meu amigo no set. Você já tinha arrimado lá, Paulinho? Já. Mano, era a minha segunda batalha na vida, bota-feira. Era a sua segunda batalha na vida? Era a minha segunda batalha, mano. E, tipo assim, você correu atrás de MCs lá pra batalhar contigo e cê não conseguiu? Não, mano, não consegui. E você tentou? Tentei, tentei. Ninguém queria batalhar com você? Não, não. Eu tô sem dupla, tá ligado? Mano. Aí você foi. Quem conseguiu fazer esse call? Você que foi atrás do Choice? Aí eu falei pro Seco, meu amigo. Falei, mano, vou chamar o Choice, véi. Ou eu... O Seco, inclusive, ele batalhou comigo na final, tá ligado? Ele falou, olhe, é que eu já fechei caminho, né? Senão eu iria contigo, pá. Falei, não, viado. Fica suave. Tipo, mancada também, desmarca a caminho. E, porra. E aí, mano, eu falei, vou tentar. Se eu não tentar, eu não vou saber. Eu mandei mensagem pro Choice. Falei, mano, admiro seu trabalho, pá. Comecei a trocar ideia com ele. Passei a revisão pra ele. Eu disse, em dupla, pá, pá. E aí, mano, beleza, tá ligado? E ele falou, não, vamos sim. Vamos muito. E aí, mano, eu... Tipo, nossa, tá louco. Aquele dia eu chorei. Foi o primeiro dia que eu chorei por causa de batalha. Ele saiu do Rio pra ir pra São Paulo só pra batalhar de dupla contigo? Foi, foi. Ou ele já tava aqui em São Paulo? Não, ele saiu do Rio. Não, ele saiu de lá, irmão. Caralho. Ô, parça, essa fita que o Choice fez, mano. Mano, eu amo esse maluco. João Marcelo. Ah, os caras sabem o que é o nome dele, João Marcelo. Sabe, sabe. Ô, João, te amo, mano. Acho que não, né? Eu não sabia nada. Papo, eu te amo pra caralho, você sabe disso. O nome do Choice é João Marcelo. Obrigadão, Choice, porque... Eu te amo, mano. Obrigado de coração. Mostrado pro mundo esse moleque, velho. Você é foda, mano. De verdade, mano. Você é louco, velho. Foi emocionante aqui no dia, velho. Nunca fizeram meu olho brilhar, você é louco. Mano, eu choro sempre que eu escuto essa música, Botafá. É? Nunca fizeram meu olho brilhar, mas aí o olho do meu pai não teria brilho. Porque eu me identifico muito com esse verso, mano. É, meu irmão, o Choice tem o pai, né, mano, que também... Mano, você é louco, ele... Você é louco, que massa, mano. Papo, tipo, ele, vocês e o próprio Volpi mesmo. Mano, vocês me abraçaram de um jeito que, porra, eu fico grato pra caralho. Tipo, nunca falei isso pra você, Mike, nem pra você, Bob. Mas às vezes eu amo vocês como o Mikael, o Bruno, o Gustavo. É, ele sabe meu nome. Eu amo vocês como pessoas, tá ligado, mano? Tipo, eu admiro a pessoa de vocês e amo vocês porque, mano... Papo, que cada um da Batalha da Aldeia, até quem já passou por aqui, mano, fez por mim, tipo, só eu sei, tá ligado? Essa porra me salvou, mano. Aquilo que o Daíra falou no podcast dele. Inclusive, depois que sair, quem não assistiu, vai assistir o podcast do Daíra também. Moleque lindo, tá ligado? Mas, enfim, mano, o hip hop me salvou, tá ligado? Eu fui acolhido por isso, mano. Não é uma cultura que é minha, tá? Eu sei, é o meu ver. Com certeza é, irmão. É de todos, mano, é de todos. Não, é pela questão, assim, mano, de raiz, tá ligado? Eu tenho algo a falar, eu tenho uma história pra contar. Mano, independente, mano, seria muita hipocrisia o rap vir da cultura preta que luta por liberdade e ele priva a liberdade de outras pessoas entrando no movimento. Porque somos todos seres humanos independentes de cores. O rap luta pela liberdade, mano, luta pelos espaços, pelas conquistas. E, mano, é todas as lutas e a sua, velho. Uma frase que eu falei numa batalha, acho que foi contra o Tuzinho. Um abraço, Tuzinho, você é brabo. Foi assim, se o mundo inteiro fosse... Não, não foi nessa, mano. Foi uma outra, não lembro. Se o mundo inteiro fosse cego, eu não teria racismo. Porque, tipo, mano, é isso, tá ligado? O mundo tem que olhar pras pessoas com o olhar cego. Claro, saber que as pessoas têm maldade e bondade também. Porque, né, a sociedade é construída por isso. Triste, mas é. Aquela coisa de querer estar no poder, pá. Mas, enfim, se o mundo inteiro olhasse com o olhar cego pras pessoas superficialmente, o mundo seria muito melhor, tá ligado? Tipo, mano, cada pessoa que eu amo, tipo, cada pessoa que eu amei na minha vida foi pelo que ela é como pessoa, pelo que mostrou pra minha pessoa como pessoa, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.